Meu cadeiro, o daquilo! O sol tá com teu vento me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Vamo lá, Davi! Que é? Parabéns pro fuder a play, vamo. Fã do mirando aqui, vai tá cagado. Ó, os caras tão no tesão da pô do pedido, né, véi? Os caras querem brincar de Justin Bieber, né? Baby, baby, baby! O cara quer mamar um negão, véi! Troca de roupa aí, gente. Já tamo na missão aqui, puxei, puxei. Só faltou falar um... Todo mundo aqui? Beluga, Beluga. Bote a roupa azul lá. Eita, desculpa. Beluga, Beluga. Obrigado, amigo. Ô, Gereto, o estagiário tava só com 18 mods, Gereto. E aí, o que a gente faz? Aaaah! O estagiário tá faltando saúde, quem dirá mod? Cadê ele? Cadê ele? Boa, cara. Não aguento não, véi. Iiiiiiii! O Gerente tá com 18 mods também, ó. Iiiiiiii! Falou, falou, falou. Se o Gerente tá com 18 mods, eu queria dizer que... Eu acho que não, porque ele respondeu tão rápido que eu acho que ele não tem capacidade de olhar tão rápido assim não, o Gerente não, véi. Ó, Gerente buceta aí, ó. Ô, Zanfa, véi. Adola esse negócio aí pra gente, pô. O Gerente tá trolando, véi. Fecha o jogo, Felipe. Fecha o jogo, Felipe. Fecha o jogo, Felipe. Fecha o jogo, filho da puta. Tem que sair, né? Olha o jeito que vocês falam comigo, eu sou a gerência. Cala a boca. Não bosta nenhuma, Rafa. Iiiiiiii! Que cara puro, véi. Que cara puro, véi. Não, não, não. Esse cara é puro. Esse cara, não. Esse cara aí tem como... Jabu, Jabu, Jabu. É, aqui é a passagem dele. Ele dá a última, Jabu. É, mas... Que cimento, cara. Vocês tinham falado? Cimento. Ele é muito burro, cara. Jabu, eu tô vendo coisas aqui na internet, tá? A gente vai vendo aí, vamos jogando. Mas assim, já que a gente tá na nave aqui, o Zanfa é muito burro, cara. Jabu, Magal tá pedindo pra você ver Discord. Ô, Vitor. Cara, Vitor. Vitor, Vitor. Fala bom. Fica aí você, hein, grão. O que você tá falando aí? Eu perdi o Tomé porque ele tava... Como que ele tava, né? Porque ele tava sumindo, tá? Ele falou, tô bom, pô. Só que eu tenho que trabalhar agora depois que vocês só falaram do lugar da B-Soft. Caralho, véi. Tá vendo aí? Iiiiiiii. Isso aí é culpa de vocês, pô. Iiiiiiii. Tá vendo aí, véi? Isso aí é culpa de vocês, pô. Todo mundo aqui, pô. Já tá luta aqui, véi. Até nós vamos embora, né? O Jarete tá ruim no 21, que até no jogo não tem, véi. Filho de aperte de panga, véi. Pô, véi. Pô, véi. Pô, véi. Pô, véi. Tem muito laranja. Vai lá em laranja. A gente tem que abrir o solteiro, eu esquecia. Tem que ajudar a confusão da peste, ó. Todo mundo laranja aí. Um de cada vez aqui nessa ponte, tá? Eu vou por baixo. Tem ponte não, meu irmão. Tem ponte não. Tem ponte não. Precisa de ter ponte não. É só andar. É, né? Ah, achei que era o da ponte. Vai andando aí. Tem abelha ali, ó. Tem abelha. Robinho, vamos levar essa... Bill. Oi. Shhh. Vem cá. Tu tá com a cara de merendar, né, Victor? Não, ainda não chegou, não. Vamos levar essa... Não, e por que tu vai morrer? Vamos levar essa abelha pra lá, pra base? Quem é aquele ali? Quem é aquele ali? Aquele deve ser o Cap. Correu, porra. Então pega lá, pega lá, pega lá. Vai pegando aí. Volta, volta, volta. Morri. Fudeu. Trabalha. Trabalha. Tô. Mataram, Bo? Não trabalha. Bora trabalhar, né? Tô achando que vai dar merda naquela nave. O Miranda. Oi. Só pra constar aqui, tá? Cê tá de prova? Já trouxe dois... Segundo item que eu tô trazendo pra nave, tá? Tá. Tá beleza. Mas e aí? Onde cê perdeu a arruela? Aqui é só o parafuso. Vai se fuder. Mas cê perdeu a sua arruela, porra. Tem que entrar com a arruela aí. Pai, véi. Vou ter que mandar o... O gerente lhe demitir, véi. Você tá muito hostil. Não, ei. Que arruma aí. Deixa o motor ali. Ih, tem abelha. Agora deu ruim. Corre, corre, corre. Miranda, não trai essas abelhas pra cá, não. Senão vai dar ruim. Arrudeia, arrudeia. Vem por aqui, vem por aqui. Por aqui, por aqui, Miranda. Por aqui. Cá estão brigando lá dentro, véi. Ei, os caras tiraram o motor, tá? Vai vir robô, véi. Ei, esse bicho tá andando devagar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado do quê? Eu não sei se vocês vão dar... Pegaram o Johnny. Johnny, vai pra nave, Johnny. Vai pra nave, Johnny. Vai pra nave, Johnny. Vai pra nave, Johnny. Pula. Pula. Vai pra nave, Johnny. Direto. Eu tô indo. Entra na nave. O bicho tá... O bicho tá comendo... O Johnny. Vai, vai, vai. Vai. Bate no Johnny. Para, Pedini. Bate em mim. Tira a barata em cima de mim. Para. Para, Lebrun. Bate as asas. Bate as asas. Vai voar. Pegou, pegou. Pronto sumiu. Largou, largou, largou. Ah, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. O problema não vai ser quando chegar as abelhas. Calma, calma. Calma. Não, eu acho que ela... Eu acho que ela mataria. Sai que é o Prune aí. É o Prune aí. Ele não vai mais, hein. Para aí, me engana a porra do controle aí, pô. Não vai mais, velho. Contra a remota aqui. Contra a remota. Para. Só controlar. Ah, tá. Pensei que eu ia morrer. Aqui tem... Aqui... Aqui aconteceu a catraça. Quem foi? Quem foi? O engana tá vivo, ó. Ele não vai mais ninguém, não. O engana tá vivo. Ô, gerência. Bora. Eu já trouxe... Já trouxe meus itens, viu, gerente? É, pô. O engana tá vivo. Eu também já trouxe meus itens. Gerente, 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 gerente. Boa tarde, tudo bem? A gente me informou que o... Section e o Ibura encontraram itens e eu acompanhei eles e... Tá tudo certinho, viu? Tá. E o 10 dias? Ele trouxe alguma coisa? Ele tá mentindo, não. Eu trouxe dois itens. Eu trouxe a coneia e o parafuso. Camelha tá vindo aí, cara! Ei! Ei! Deixaram o cara! Deixaram o cara! Deixaram o cara! Ele já abandonou o Renilso! Leitaram o Renilso, porra. O Renilso tá na nave. O que que é que tá fazendo? Ele pulou antes da nave, pela hora que a nave andou, ele caiu. Parabéns, filho da puta, mano. Parabéns pelo abandono aí do funcionário Renilso. Parabéns pelo gerente. Parabéns pelo gerente. Parabéns pelo gerente. Parabéns pelo gerente. Ninguém foi deixado pra trás. Ô, funcionaria. Parabéns pelo gerente. Parabéns pelo gerente. Valeu, obrigado aí, gerente. Tudo dentro da normalidade. Ninguém foi deixado pra trás. Não, houve abandono. Houve acidente de trabalho. A caixa de abelha tinha dinheiro, porra. Aí, dá pra pôr algum mapa diferente ou só esses primeiros? Ó, velho, tem um cara com um controle aí. Cara, sem nem ele tá nada, velho. Dá pra achar esse render quanto é que tá. Vamos focar em render nesse primeiro três dias, tá? Sem inventar de ir pra luas muito caras. Eu sei que eu trouxe um motosão aqui. É, deve que trouxe. Foi eu que trouxe mesmo, Zé Ruela. É, deve que trouxe. É, sempre é. Sempre todo mundo trouxe. E o Derguia trouxe alguma coisa? O bicho tá mal guardando que o jovem aprendi, viado. Rapaz, coitadinho. Ele ainda passou por mim. Cara, o Miranda ele trabalhou, entendeu? Só por enquanto. E você trouxe alguma coisa, Derguia? Eu vi ali, tá bom. Trouxe, ele trouxe um parafuso. Que? Trabalhou? Sei lá. O que foi? O parafuso que ele trouxe foi porque ele me matou lá no papelha. Ah, meu Deus do céu. Ô, 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 ô Torraga. Eu vou trabalhar. Aqui. Aqui ela é braga. O que aconteceu, meu amigo? Você tá me acusando de quê? Não, eu vou ter hora. Você pega a porra do caixa de abelha na hora que eu tava vindo com o parafuso, veio um monte de abelha pra cima de mim. Isso é uma acusação séria. Eu vou levar você pro RH, filha da puta. Se liga e... Pode mandar. Fica à vontade. Se foda. Não faço ideia. Onde ele tem que ir? Eu não sei não. Eu tô seguindo aqui. Eu não sei não. Eu tô seguindo aqui. Não tem andar aqui não, velho. Ele tá achando pra cá não. Vem pra cá, vem pra cá. O nome dele é Bo! Vitor, você sabe onde é que você tá, hein? Alô? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Alô, alô! Opa! Vem de bat. Vem de bat. Olha, vamos pegar... Ô, 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 section! Vamos pegar aquele caixa ali embaixo, ô... Ô... Ô, já quer pegar mais abelha, né, bicho? Tô ouvindo. Miô! Bora! Bora, bora. Como é que é? Vamos descer aqui, ó, devagarzinho. Ó, 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 ó. Assim, assim, ó. Vitor, cuidado aí, cara. Tu... Tu passa... Passa pra direita, eu passo reto, pego ele e fica de boa. E aí eu fico... Não, mas eu fico de boa aonde. Tem um gigante ali. Acho que vai dar errado. Vamos embora. Eu acho que se a gente for rápido... Não, não, vem cá. Tem um gigante chegando. Cadê... Cadê o bilugo, hein, velho? Alguém gritou. Ô, degraude. Ô, gerente. Tinha coisa aqui, viu? Quem que é esse? É o Jongless. É o Jongless. Jongless Tongless. Pô, pior que o bicho me magoou, pô. Oxe, o meu filho? É. Magoou. Magoou, pô. Cara, quem que caiu no buraco aqui? Eu acho que alguém caiu aqui, viu? O que é isso? O que é isso? Alô? O bicho foi reto. Eu tô aqui. Alô? O bicho tá vindo aí. Eu tô aqui. Ô, Biluga. Oi. Vem aqui comigo. Eu tô com medo. Tá muito escuro. Puta merda. Se eu for um bicho aqui, eu vou sair correndo. Já vou avisando. Tem nada aqui, não. Ó, apareceu a rua. Calma, rapaz. Tá com medo, é? Cadê o pai? Tem não. Ok, rapaz. Tem não. Eu acho que tem nada. E essa torcida? Aí só sobe na nave. Tô tentando. Tô tentando. Olha. O que? Tem nada aqui, não. Pega aqui esse jarro. Pega esse jarro aqui. Pega o jarro aqui pro genente não brigar com você. Tá, vou levar lá, tá? E esse banquinho, será que dá pra levar? Dá não. Calma. Opa. Onde é que é a saída aqui? Sei lá, meu irmão. Já tô na perfeição. Sai no tiroteio. Vem pra cá, cara. Degrado aí. Achei. Degrado. Tá todo aqui, ó. Trabalhador. Trabalhador aqui. Passando. Trabalhador aqui. Tem, né? Acabou. Rapaz, eu vi que tá de mão vazia. Eu não sei. Então... Como é, Bahia? Tô levando um bule pra fazer um cafezinho na nave. Aí, galera. Deixa o cafezinho. Seu mau banho é julgar as pessoas, véi. Mas ele não. Ele é advogado, julgado. Basta, basta. Aí, é foda. Então vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Fodeu, 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 fodeu. Bora, bora, bora. Pra cá. Nessa fase vai ter robô, velho. Pra cá. Não tá o sexo. Pra cá é foda. É pra cá, pô. Pra cá. É. Sai de frente. Vai em frente. Vai correndo aqui que você cai. Alguém vai caindo por lá. Eu vou dar uma dica. Quando passar na porta da emergência, vai correndo. De maluco. É, o gigante tá lá, né, velho? É, o gigante tá lá. O gigante acordou, Binho. Puta, fodeu. Aqui, aqui. Fodeu. Ô, Binho, Binho. Vão... Vão passar de maluco. Olha. Vão pegar o... Vão pegar o... A colmeia ali, a colmeia. Olha, dá pra pegar essa colmeia aí. Será que vale? Eu tô no vermelho, eu tô no vermelho. Tange lá o bicho, vai, Seth. Tange aí. Eu tô no vermelho, eu tô no vermelho. Eu tô no vermelho. Eu vou lá, eu vou lá. Mas... Tange pro outro lado, tá? Eu vou, eu vou. Pra que lado? Vai embora, vai correndo. Não, não, não. Põe na volta, 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 volta. Bora. Eu espero o bicho sair da bola, porra. Agora, vem... Não vem na minha direção não, filho de rapariga. Vai, vai. É, os bichos querem sair da bola, não. Põe a mão na bola, põe a mão na bola. Lá, ele. Ai, ai, ai. É, só tô tomando dano. Eu vou, eu vou. Rapaz, essa aí tá coisada, essa abelha aí, viu? É, essa daqui... É, aqui derrubou, tô vermelho. Aqui eu morri. Vamo simbora, vamo simbora. A empresa tem plano de saúde. Vamo simbora, vamo simbora. Essa abelha tá poucas ideias. O gigante apareceu, fodeu, viu? É que horas? 5 horas que ele apareceu? Agora pra onde é que é? 4 minutos. Apareceu mais cedo. Eita boba, foda. Dois é festa. Oxi! Ah, não puxa a nave, véi. Todo mundo, véi. Todo mundo, véi. Todo mundo, véi. Mas assim, pra que, véi? Eeeeee, ae, ae, ae. Véi, você acabou de matar 6 pessoas inocentes que estavam juntas agora. O gigante não pega a nave não, pô. Mas não é o gigante não, mas o Mimico pega. E o Mimico, pega. E aí, o Mimico, pega. E aí, o Mimico, pega. E aí, o Mimico, pega. Eu tava com item pra caralho, véi. Aí é foda. Caraberee. Nossa foda-se. O que é que morreu? É isso? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? O Mimico morreu na nossa frente. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Joga lá. Joga lá. É Mimico, vem aí. Tinha Mimico. Tinha Mimico. Tinha Mimico. Tinha Mimico. Tinha Mimico. Tinha Mimico. Eu tinha dois itens, gerente. Tem que rever esses caras aí que estão trabalhando no setor de... Não foi ele. Não foi ele. Não foi ele. Se não chegou dentro da nave, não conta. Ou seja, tinha passado. Foi bura. Foi bura. Ô, gerente. A minha vontade é de esfaquear você, tá? Acabou. Acabou, velho. Acabou, velho. Em 2014, eu tinha 5 bitcoins. Tinha. Tinha. Imagina. Se eu tivesse uma tia sem ela. Tomás que foi no cubo, Zafo. Não precisava nem fazer mais live hoje. É. 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 Lê. É o Bloよ, menino. Não corre. Vouатьсяar. Vai sem correr. Não. Vai sem correr. Vou ali nenhum. Fala um. Ele perguntou. Ele está no Bahia. Deus do céu. Vacceu para fazer esse foto para valer. Meu Deus do céu. Quem é os amarelos que foi junto? Bilugo. O Bilugo. Vamos arrodihar por aqui. Eu conheço essas bandas. Bora. Apoio assim não tá boa não. o chupacu voando chupacu voador chupacu voador é o chengola e tudo é o lumbi pomba é o engasso de grado cuidado lumbi pomba esse tem ele tem que aprender com você de grado que não sabe o que foi isso aqui já era aqui já era aqui já foi a água tá baixando a gente passar para o outro lado eu tô vivo ainda vai para cá para a esquerda aí para aí espera a água abaixar não dá para subir na pica dá para subir você é acostumado a pular muro isso aí é besteira eu tô cansada cansei ó aí agora vai não insiste em pular na pica oxe ainda não né sexo pegaram pegar o sexo você tá com o sorvo luta eu vi eu vi é só um se vim dois aí fodeu abaixa a água tá abaixando já tá abaixando pode andar na água tá rápido já ai o bicho que ele tá ouvindo já me leitou pula bio eu vou ser levado sexo eu vi que eu fui eu vi eu vi eu vi que a água tá baixa tudo morto morreram afogado eu vou O meu fagado. O meu tá me caçado, é raso, só não pula. Alguém quebrou essa ponte ali. Pô, Biluga, pô. Você é burro, né Biluga? Ih, o Jabu morreu, o bicho da cabeça do Jabu, olha lá, ó. Falaram o que eu faço aqui, ó. O Jabu ainda não morreu. Me soltei dele, cadê ele? Eu dei um bicho na cabeça do Jabu. Aonde? Ele tem que pular, ele tem que pular. Ele tem que pular até o pulo. É dentro, Michel. 30 segundos. O burro fogorio. Ó, ó o Grumple, tá na minha cabeça aqui. Me brigou pra burro pra poder chegar no lugar, vai ter que voltar agora. Nossa. Ó, dois Grumple. Entra na nave, rápido. Não, mano. Você vai voar. Você vai voar. Vai voar. Vai voar. Calma. Olha o Grumple. Alguém, senhor. Calma. 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 Vou sair, mano. Calma. Olha a pipa, velho. Entra. Ah, velho. Olha a pipa. Entra na nave, burro. Deixa eu ver se esse que leva pro lado de lá, velho. Calma. 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 É muito burro isso, cara. O gerente tá vivo ainda. Não, por muito tempo. Esse não levanta, não. Esse não levanta, não. Era pra esse filha da puta entrar na porra da nave. Mas é burro, não. Ele tá vivo lá. Esse não levanta, não. Ele tá vivo. Poxa, ele entrou. Alguém trabalhando ainda? Alguém trabalhando ainda? Alguém trabalhando ainda? Alguém trabalhando nessa empresa ainda? Alguém trabalhando nessa empresa ainda? Alguém trabalhando ainda? Alguém. Caralho, o filho da puta ainda tá vivo, mano. Ah, talvez tá vivo, velho. Os bichinhos tão cansados, velho. Os bichinhos tão cansados, velho. Os bichinhos até cansados, velho. Os grupos é foda. Olha os grupos. Vamos trabalhar, porra. Vamos trabalhar, porra. Vamos trabalhar, o grupo é foda, velho. Como é que só vai enlouquecer falando com os bichos agora? Os bichos tão cansados. Os bichos tão cansados. O bicho tá vindo com tudo pra cima dele agora. Tá fodido. Agora eles vão ver. Agora eles vão ver. Olha o barulho aí, né? Olha o bicho dele falando sozinho, olha. Tá falando sozinho. Agora ele morre, porra. Olha o bicho de carrapato lá embaixo, não tem como passar, não. Esse gerente é um Zé Buceta, velho. Alô! Alô! Ih, o monstro do Lagunés já deu baixo. Agora eu vivo nem ferrando, velho. Não vou... Ah, não, ele tem que pegar a nave. Deixa ele. Não, então. Deixa esse bicho aí. Eu dou meu decisão. Eu vou fazer o bicho aí. Eu vou fazer o bicho. Eu vou fazer o bicho aí. Ele vai morrer. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu, наверное. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Só se a gente vender cadáver, porque a gente tem nada. Você aprendeu o voo aí, gerente? Como que foi o seu voo? Olha, os Gromple ajuda a voar e atravessar. Para, Didi. Eu vi quem foi e tá de preto. O que? É o Jamu? Descubra. Eu falei, tá de preto, disse, não é preto. Mas ele tá de preto também, porra. Mas foi o Biluco, o filho dele. É pra vender tudo? Alguém pode dar a cabeça esse cara, velho. Leitaram o Biluco. Eu vou ali embaixo pegar a informação. Tem que apertar o botão. Vamos vender, cara. Já tá 100% aí. Vai daí. Já abriu, já abriu, já abriu, já abriu. É, cadê o Biluco? Ele que soou? Ô, eu tô no meio do... O Biluco tá aqui, pô. Eu tô no... Alô, tem alguém me vendo no armário. Amar, amar, amar. Amar, amar, amar. Amar, amar, amar. As vendas só roubaram. Tinha um monte de coisa dentro do armário ali, mano. Venderam até o armário, velho. Guardaram o armário, guardaram. Cadê a pica do armário, porra? Quem é que tá guardando? Tem que ir no computador lá e puxar o armário de novo. Mais coisa dentro do armário fica dentro do... As vendas só... Mas outra! Quem disse que ele precisa sair do armário? Ele já saiu faz tempo. Não tinha, não. Tinha um monte de coisa dentro do armário. Esse é o seu jeito de falar que o Biluco é valioso, é isso? Esse é o jeito ninja dele de ser. Beleza. As vendas são momentos que o trabalhador é valorizado. E aí, bora trabalhar? Duas vezes valorizado. Leitaram o Biluco. Oi, vamos trabalhar? Tô esperando o senhor, gerente. Vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Olha, queria agradecer a todos por esse primeiro ciclo, que foi completado com sucesso. Tá? Batemos a nossa meta de vendas. Nos sobrou algum troco que será repassado para a diretoria. Mas o importante é que o suor e o trabalho de vocês nesses dias vão ser recomendados. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, gerente. Obrigado. O gerente bugar no armário, gerente. Obrigado, gerente. Obrigado, gerente. Obrigado. Oi, velho. Fiz agora? Botaram o armário no lugar errado, gerente. Botaram o armário do lugar agora. Márcio, compra a fase nova aí, mano. Se tiver dinheiro, né? Dinheiro não, f shrimp. A empresa tá respirando por aparelhos. Eu posso mijar? Eu vou mijar, viu?